Pronto pro Roxy, velho? Pronto. Tudo certo? Tranquilo, meu. Beleza. Ai, que calor, hein, meu? Fala aí. Muito calor em São Paulo, cara. Eu acabei de me mudar do Rio de Janeiro. Lá que tem fama de fazer muito calor, mas... Aqui também é brabo. É. Eu moro em Presidente Prudente, Ribeirão Preto... Cara, Presidente Prudente eu já toquei lá. É. Até no Sesc... Termas, né? Sim. Porque realmente deve ser tanto calor que a galera... A galera precisa de uma piscina. Refrescante ali, né? Total, meu. Mas, cara, é... Já fui lá tocar várias vezes, cara. Meu, você... Pô, você já toquei milhões de lugares, né, cara? Assim, você já teve várias... Várias conquistas com... Com autoramas, enfim. Com compositor, etc. E... Hoje, qual é o seu sonho? O que você quer da música? Qual que é o próximo... Next Level? Cara, eu vou te falar que é o seguinte, cara. Todo dia... É... É um desafio, cara. A gente acorda todo dia... Tem que... Sabe? Viver da música... É... Exige isso, sabe? É... Cara, tem muitas coisas, cara. Muitas coisas. Eu tenho... Na realidade, eu vou te falar o seguinte. Eu acho que talvez até o segredo... Do... De quem quer viver da música... A vida inteira... É... Tá sempre correndo atrás de alguma coisa, sabe? Ainda... É ter sempre um novo objetivo. É... Eu conheço muita gente que... Que... Conquistou todos os objetivos e realmente dali... Foi dali pra baixo. Sabe? E... Sei lá. Nem sei o que que faz hoje em dia. É... A gente, cara... É... É engraçado assim. Muitas coisas foram... É... Como é que eu vou dizer? Muitas coisas que a gente... Que... Que eu quis. Que eu sonhei e tal. É... Foram aparecendo na hora certa. Assim, sabe? É... Mas você sempre foi um cara que... Foi se preparando, né? Pras coisas. É... Exatamente. É engraçado... Mas eu vou te falar uma coisa engraçada assim... O seguinte, cara... Tudo que... Tudo que... Eu... Com... Minha banda... Ou a minha banda anterior... Tudo que a gente conseguiu... Pô... Nada foi fácil, cara. Nada foi... É... É... Nunca teve aquele negócio... Ah... É... Pô... Coloquei uma música ali... Aí a música... Todo mundo curtiu pra caramba... E aí foi um puta estouro... E aí mudou minha vida de um dia pro outro... Sabe? Cara... Nunca tive isso, cara. Todas as coisas que a gente fez foram no esforço... Sabe? Num trabalho... É... Exatamente... É... Aliás... Eu nem gosto muito de falar essa palavra esforço... Eu gosto de falar mais... Na garra... Sabe? É... É... Sabe? O termo bem do futebol, assim... Sabe? Pode cair. Cara... Pô... Talvez a gente não tivesse nem feito a nossa... Melhor atuação ali no campeonato... Mas na garra... A gente arrancou a vitória, sabe? Pode cair. Pode cair. Mas assim... É... Mas sempre foi assim, cara... Não... E é engraçado assim... Já... Parece que... Sei lá... Você vai vivendo... Vai entendendo ali seu papel ali no... No... No planeta Terra ali, sabe? Nesse espaço de tempo, assim... E cara... E realmente... É... Sempre foi assim... Sempre foi... De uma maneira... Assim... De maneiras tipo... Cara... Vamos fazer... Vai construindo... É um tijolinho atrás do outro... Vai rolar uma casa bem bonita... Mas... É... Um atrás do outro... Uma construção atrás da outra... Eu vejo assim... É... Cara... Penso no... Olho pra trás, assim... Poxa... A gente faz um monte de turnê... Faz um monte de coisa pelo mundo... Coisa e tal... Pô... É... A gente tá na nossa... A gente acabou de voltar da nossa décima quarta turnê... Na Europa... E só na Europa... Que a gente já tocou também no Japão... No México... Nos Estados Unidos... No Uruguai... No Peru... No... No... No Argentina... Pra caramba... No Chile... Etc... Etc... Então... É... A gente... Cara... É... Bicho... Você vê assim... Uma décima quarta turnê... Cara... Estamos construindo coisas ainda... Pensando... Em coisas legais... Sabe... Por exemplo... A gente vai fazer uma turnê... Aí a gente toca... É... Em dois festivais... Uhum... Só que são... Quinze shows... Os shows nos festivais... Cara... A galera vai à loucura... E... Todo mundo canta e dança... E é uma loucura... E é muita gente... Coisa e tal... Ao mesmo tempo... Você vai tocar numa segunda-feira... No... No... É... Cara... É... No lugar mínimo... Cara... Com o... Que não tem nem palco... É... Cara... E tá ali tocando... Que isso faz parte da turnê... Faz parte da jogada... Sabe... E é isso... No sabadão... Você fez aquele showzão... Saiu... Com aquele lance... Caramba... Demais... Caramba... O festival na Alemanha... Caramba... A galera... Todo mundo... Pô... Vendeu um milhão de discos na banquinha... Coisa e tal... Um milhão... Exagero... Vendeu... Vendeu cem discos na banquinha... Vendeu oitenta discos na banquinha... Cara... E bicho... E... E a galera... Ah... Sabe... É... E aí... Ao mesmo tempo... Você... Volta e toca num... Num... Numa parada... É... Punk pra caramba... Sabe... E... É isso... Dorme num... Num... Num dormitório... Coletivo... Sabe... Sendo que... Dois dias antes... Você dormiu num... Num bait hotel legal... Né... Lá... Numa cidade muito maior... Cara... E é... E aí... Sabe... Tem... Tem que estar ligado... Nesses lances... Sabe... É... Agora... Eu vou te falar o seguinte... Me amarro em tocar num lugarzinho pequenininho... É... Com... Sem palco... E é legal pra caramba... Pessoal na frente cantando a música... Sabe... Pessoal cantando... Veio ver o cuspe do cara no meu olho... Sabe... Cara... Tem... É legal pra caramba... E também adoro o palco grande... Adoro... Pô... A gente tocou no Rock in Rio... Cara... Me amarro... É demais... É uma loucura... É uma emoção... É demais... É... Agora... São... São coisas que a gente vai... Vai... É... É... Vivendo... E sabe... Pensando... Ah... Um momento é esse... O outro é outro... Sabe... Sendo que é tudo... É um... A vida é assim... É a mesma semana... Pois é... Então cara... E pensando que isso é uma construção... Sabe... É... 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 Quando você começa a tocar... Você só pensa... Sei lá... No... No... O sonho da galera... É... 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 Só tocar no... No Rock in Rio... E coisa e tal... Nos palcões... E não sei quem... Com... Sabe... Paredes de amplificadores... E coisa e tal... Parará... Pô... Claro que é demais... Com certeza... Me amarro pra caramba... Agora... Não é... Não é sempre... Tem as coisas que a gente vai... Que a gente vai fazendo... Vai se adaptando... Sim... E o... É... Qual foi o momento... Que você... Viveu... Disso tudo... Que você falou assim... Pô... Acho que agora... Acho que agora vai rolar... Pelo menos... É... Posso... Consigo viver de música mesmo... E tal... Pelo menos num... Num nível acima de... Barzinho... Cara... Eu vou te falar... Pro Autoramas... Um momento que... Assim... É... Que depois de muita luta... Assim... Foi... Talvez assim... O... O... É... O Marco... É... O Marco... Foi quando a gente teve o VMB... Foi em 2005... É... É... E... Ali a gente ganhou... A gente foi um dos artistas que mais ganhou o prêmio no VMB... Com o clipe do Você Sabe... E aí tipo assim... No dia seguinte do... Do... Que a gente ganhou o prêmio... A gente fechou tipo 17 shows... Legal... Sabe? É... É... Tinha... 17 pessoas mandaram e-mail... Querendo marcar show... Do Autoramas... Tipo assim... Umas 10 delas... Era coisas que a gente tentava... Há... Anos... E não conseguia... E que aí finalmente abriu a porta... É... É... E outros que rolaram... E que a gente... É... Que inclusive... É... Muito legal... Que são pessoas com quem a gente tem relação muito boa até hoje... É... 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 E... Cara... Mas assim... Foi dali... Dali... Assim... Rolou o seguinte... A gente fazia muitos... Muitos shows já... É... Só que... A gente... Não tinha muito o que exigir dos contratantes e coisa e tal... E depois disso... A gente começou a ter uma... Uma vida um pouco mais tranquila em relação a isso... É... Um pouco mais garantido... É... É... Assim... Foi uma questão de... Né? De visibilidade... Da... Da banda do nome... Autorama... Sei lá... Da nossa música... Galera... É... Eu vejo mesmo... Que até hoje... Tem muita gente que... Nunca ouviu o Autorama... Só ouviu o nome... E tem uma ideia completamente errada da nossa música... É... Uma coisa que eu ouço sempre assim... É... É... Ah... O Autorama é muito Jovem Guarda... Isso porque eu gosto da Jovem Guarda... Sabe? Porque eu curto Jovem Guarda... Que eu falo que eu sou fã do... Do... Roberto do Erasmo... Da Vanderlei... Do Lafayette... Coisa e tal... Aí as pessoas falam isso... Pô... Se você vai num show... Sei lá... É um show alto pra caramba... Que não tem nada a ver com Jovem Guarda... Tem... Tem uma influência nos 60... É claro que tem... Ou é rock... É... Mas cara... É... Aí o cara fala assim... Não... É Jovem Guarda demais... Não... Jovem Guarda demais cara... Então você não conhece a banda... Fala o nome de uma música da banda aí... Aí não sabe... Entendeu? Mas aí enrola esse tipo de coisa... Então cara... É assim... Eu fico... É engraçado assim... Quando... Quando... Eu comecei a tocar... Rolava essas coisas... Eu ficava triste assim... Ficava... Puta... Que saco cara... Sabe... Hoje em dia cara... Eu vejo... O problema é das pessoas... Não é meu... A música tá lá... Tá nos CDs... Tá nos LPs... Tá no YouTube... Tá no... Tá no Spotify... Pra quem quiser ouvir bicho... O cara fala besteira... Problema dele... Quero nem saber... Meu irmão... Vai nessa... É problema teu... Pô... Tá perdendo né... Mas é... Exatamente... Ah... Mas aí... O que eu... Eu falei isso... Foi o seguinte cara... Cara... É velho... Os caras... É... Assim... É... Tem um momento de... Assim... De visibilidade da banda... Que a galera... Muito mais gente vê... E coisa e tal... E aí vem o nome... É... Rola... Sabe... Nas... Nas bocas... Nos ouvidos... Assim... E cara... E aí... Com isso... A coisa... A coisa... Rola... Legal... E aí... Eu acho que desde então... Desde essa parada do VMB... A gente nunca... Nunca mais deixou a peteca cair... Entendeu... Tá... Então... Vamos fazendo... Vamos... 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 Vamos tocando... Sim... O... O lance de estruturar uma banda... Como uma empresa... É... Não digo nem no autoramas... Provavelmente você... Deve ter... Tido, né... Algumas outras bandas menores... Bem lá... Quando eu era criança... Alguma coisa assim... Sim... É... É... Quando é que... Que teve essa mentalidade... De que é uma empresa... Tem que ser sério... E o negócio... Não é só uma bandinha de garagem... Que... Cara... Eu acho que assim... Desde a época que eu tinha bandas de hardcore... Eu já pensava assim... Certo... Só que eu pensava nisso como... Uma coisa muito longe... Assim... Sabe... Eu... É engraçado assim... É... Eu tinha uma banda... O Little Quail... Lá em Brasília... É... Que foi uma banda que... A gente gravou dois discos... E fizemos coisas muito legais... A gente teve música... É... Que foi... É... Escolhida como melhor música do ano... Pela revista Beez... Empatada com música do Caetano e Gil... Sabe... Você tinha em quantos anos? Pô... Tinha... Não tinha nem 20 anos... Cara... O... Cara... Aí rola assim... É... Eu... Lá em Brasília... Eu fazia um esquema que era o seguinte... Eu ia atrás de patrocínio pra fazer cartaz... Dos nossos shows... É... Cara... A gente consegui... A gente... Eu ia lá ter reunião... Pô... Eu moleque... Com 16, 17 anos... Ia lá ter reunião com a empresa de sonorização... Pra eles darem um... É... Emprestar equipamento pra gente... A gente só pagar os funcionários... É... Coisa e tal... O cara... É... E era engraçado... Eu vou até te falar isso... Ser moleque até me facilitava... Porque eu chegava com uma coisinha... Tão básica... Mas tão bem feitinha... Que eles achavam... Eles assim... Eles olhavam pra mim e achavam graça... E eu assim... Tipo assim... Ah... Esse aí é o mascotinho... Sabe? Vamos ver... E acabava que a gente entregava tudo na hora... Tudo sem quebrar... Tudo sem... Na boa... Sabe? E fazia... Acabava que fazia uma vez... Duas... Três... Dez... Sabe? E assim foi, cara... É... É... A gente assim... Nos anos 90... É... Fizemos muita coisa assim... Isso acabou... Dando numa cena... Muito legal em Brasília... Do Little Coelho... Dos Raimundos... Do... Mascavo Roots... Câmbio Negro... Oz... Low Dream... Não sei lá... Um monte de gente que tinha naquela época... Os Cabelo Duro... DFC... Cara... Então a gente... É... É... Cara... Eu ia fazendo as coisas todas assim... Já pensando... Numa maneira de organizar... Só que cara... Era engraçado assim... Na realidade... Eu tinha um... Eu tinha um conflito de interesses... Porque ao mesmo tempo que eu fazia coisa tão... Tão legal... Pra fazer do nosso lado... Uhum... É... O sonho nosso era... Assinar com uma gravadora... Uhum... É... Ter um empresário... E... Cara... E coisa e tal... Sabe? Então... É... Na realidade... Ou você é uma coisa... Ou você é outra... Ou você cuida do seu próprio trabalho... Ou você não é um empresário... Que cuida... Você confia... O seu trabalho... A uma outra pessoa... Você vira um sócio... Dessa pessoa... E a gente fazia isso... De repente... Quando a gente... É... Assinou o contrato... E coisa e tal... É... É... A gente... Não fazia mais sentido... A gente fazer isso... Fazer aquilo... E era um lance que eu... Sempre fiz assim... Sabe? Agora... A sua pergunta foi... Tipo... Cara... Vamos... É... Desde quando... Você... Você... É... Já pensa nisso... Desde quando eu penso nisso... Desde essa época, cara... Desde moleque... Já fazia as paradas todas... A gente tinha uma... Cara... A gente tinha uns esquemas... Muito... Muito doidos... Assim... De... A gente pegava... Os cartazes... Fazia... É engraçado... Vou até te falar o seguinte... Eu contei essa história... Eu tava fazendo uma... Entrevista por aqui... Uma minha Brasília... Que é até... Que é parecida aqui... Com o teu lance aqui... É... Eu contei exatamente essa história... Eu tô tentando um déjà vu aqui... Como é o nome do cara? Daniel Zucco... Daniel... Um abraço... Um abraço pra você, Daniel... Estamos aí... Muito legal, Trampo... E... Não... Eu falei desse lance do... Do business... Desde cedo e tal... Pra entender... Porque independente do grau... Que você esteja... Mesmo que... Que tenha gravadora... E... Né... Sócios... Como você falou... Etc... É... Você precisa negociar as coisas... Né... Você precisa saber... Pra... Né... É... Pois é... Ou não, né... Ou se deixar levar... Pela galera... Cara... Isso... Muita gente fez isso... Muita gente conhecida... Muita gente... Que é... Todo mundo que sabe cantar as músicas... Que que é? Sei lá... Né... Cada um... Eu não sei o qual é... O que que... Cada um viu ali em determinado momento... Da vida... Da carreira... É difícil de... Assim... É difícil... Não... É impossível julgar... As pessoas aí... Cada um vai na sua... Realmente não é... Sei lá... Quando a gente... Se encontrou... Em Ribeirão Preto... Lá no... Com... Rit Ramones... E tal... Sim... A gente... Você tava falando algumas coisas da Ásia... Da história... E tal... Achei aquilo muito interessante... E... Obviamente... Até pelo seu trabalho... Né... Composição e tudo... É óbvio que você é um cara que... Absorve muitas coisas... Gosta de culturas diferentes... E tal... Isso daí tá explícito no seu som, né... Então a minha pergunta é a seguinte... É... Qual é a sua definição de arte? Arte? Cara... Sei lá... Eu acho que é... Talvez seja... A... Captação... O que você capta na sua anteninha... E joga ali do seu jeito, cara... É... Sei lá... É a sua... É uma marca na... Na... Na história da... Do mundo... Da humanidade... Sei, cara... Cara... Eu acho assim... A arte é a expressão... Sabe... É a sua... Você... Como eu falei... Aqui e agora... Você capta aquilo ali de um jeito... Coloca de um... De determinada forma... E é aquilo ali... E pare... É isso aí... E manda pro mundo... Joga ali pra parada... Aí... Aí é um outro processo... É... Tem gente que faz... E... Guarda na gaveta... Guarda no... No armazém... Sei lá... No escritório... Na casa... No porão... Mas cara... É... É isso assim... É... É engraçado assim... Eu gosto... Eu gosto muito... É engraçado eu falar isso... É... Eu gosto muito das histórias... De como... Principalmente da música... Assim... Como a galera fez os discos... Fez o... É... Fez as músicas... O que que... Sabe... De onde tirou a inspiração pra aquilo... Porque... Sabe... É... Eu... Fico muito interessado por isso... Eu gosto muito do rock and roll... Que eu acho que... Rock é assim... Uma expressão da raiva... Da fúria... Assim... Sabe... Da... Sabe... Do inconformismo... É... Sabe... E coloca... É... E aí... Como eu tava te falando... A forma... A forma... Sei lá... Vem de uma maneira que você... Mexe o corpo... Que você... Dança... Que você... Chacoalha o esqueleto... Que você bate cabeça... Hum... Cara... É... Sei lá... Isso me interessa... Sabe... Isso que é... Sei lá... Eu acho isso legal pra caramba... Assim... Uma coisa... Que você faz... Sabe... Tirando... Cara... Sei lá... Os piores sentimentos... Do... Do ser humano ali... Faz um... Virar um lance sensacional... É... É isso... É... É... Assim... É... Arte dessa... Dessa forma... É a que mais me interessa... Ah... Acho que é... Você... Você... Provavelmente... É... Deve pegar... A capa... E ficar analisando ali... A arte gráfica... Entendendo o conceito da parada... É... Junto com a música... Esse lance meio old school... De escutar música... Na verdade... Não é nem escutar... É uma experiência... Que vem empacotada... Em várias outras coisas... Né... Cara... Eu adoro o disco... O vinil... Cara... Todos... Inclusive... Eu vou falar o seguinte... Eu tô numa campanha... Que é o seguinte... O... O... O vinil... Veio com uma força muito grande... Depois aí... Um... Um... De ser... Renegado... E coisa e tal... Esquecido... Né... Colocado de lado... Jogado de... E eu vi no show do Sonics... Aqui... Ó... Audio Club... Cara... É... Bicho... Cara... Detonado... Mal falado... Dito que era... Antiquado... Que era coisa de velho... Pô... Jogado fora... Nos porões... Pegando mofo... Cara... Abandonado... E aí... De repente... Vira uma parada totalmente valorizada... Você vê os discos sendo vendidos... A preços exorbitantes... Cara... E... Cara... Beleza... Aconteceu isso... Tudo bem... Aí... De repente... Cara... Vem a Fita Cassete... Cara... Fita Cassete... Tadinha... Que já ajudou tanta gente... Sabe... Que já fez tanta coisa legal... Cara... Tá aí... Tendo a sua vingança... Pô... Eu vi outro dia... Jornal Nacional... A Feira da Fita Cassete... Que maravilha... Cara... Que beleza... Agora... Eu tô esperando... A volta... Desse... Desse... Cara... Tão renegado... Tão destruído... Tão detonado... Tão esquecido... Tão desvalorizado... Que é o CD... Quando que vai começar o hype do CD? A volta do CD... Pô... É demais, cara... Eu... Meu irmão... Olha só... Engraçado... Eu peguei a época... Que o CD... É... Que começou o CD... Sabe... Que tipo assim... Todo mundo só ouvia... É... LP... Né... O vinil... E aí... Veio o CD... E era uma novidade... Você ia numa loja... É... E aí tinha... Um disco... Sei lá... Do... Legião Urbana... Sei lá... Cara... Tinha aí... O LP... Que custava X... E o CD... Que custava 2X... Era muito mais caro... E agora... Bicho... Agora o LP... Custa 10X... E o CD... Não custa nada... Cara... Bicho... E ninguém quer saber... E cara... Quer dizer... Ninguém quer saber não... Eu compro CD... Eu adoro... Eu adoro... É... Quando as bandas me mandam CD... É... Vejo... Dou maior valor... Ouço... Escuto... Tô ali... Cara... E... Sei o... O valor que é lançar um disco... É... Não só a coisa física... Sabe... De tá ali... De ver aquele produto pronto... De ver aquela parada pronta ali na tua mão... Materializada... É... Materializada... Pô... É demais... Cara... E... E o negócio é o seguinte... Cara... Cara... Vamos ver aí... O que que acontece... Tomara que volte aí o CD... Eu acho que o CD... O que foi brabo é que o CD... Ele mentiu pra gente... É... É... O CD aconteceu o seguinte... Ele prometeu duas coisas que ele não cumpriu... Que uma era o seguinte... Quando o CD apareceu... A propaganda era o seguinte... O CD não arranha... É... Mentira... 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 E outra... O CD... Outra parada que era o seguinte... O CD... Dura a vida inteira... Caramba... Que mentira, bicho... Como é que nunca processaram o cara, velho... Que... Cara... Bicho... E aí, meu irmão... Pior que nem aquele... CD WR... Que podia copiar... Infinitas vezes... É... Tipo... De... 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 Engraçado... Que esse lance... da evolução tecnológica e tudo. Então todo mundo pegou os MP3 aí, que baixaram e tudo, e aí colocaram em HD. Aí o HD ficou cara pra caramba, não tem mais onde pôr, aí virou streaming, né? Vai sempre pulando, né? Isso é engraçado. Eu acho... o streaming é legal porque, pô, você tá em qualquer lugar, você lembra de uma música e põe ele ali. Agora eu vou te falar o seguinte, você sabe que eu escrevi um livro, né? O Magnéticos 90, que é exatamente sobre as bandas que lançaram em fita cassete. E sabe como é que eu cheguei no livro? Porque você acha que tem tudo na internet, que é, sabe, qualquer música, e não tem, cara. Tem toda uma geração do rock brasileiro que lançou nesse formato, que foi do caralho. Cara, simplesmente não tinha. E por conta disso, eu comecei, eu tive a ideia de contar essa história. Impinial, impinial. E aí, eu tô colocando lá, cara. Se você quiser ouvir, é magnéticos90.com.br. Animal. Tá lá, tem um monte de coisa, tô subindo as coisas. Eu tenho 400 fitas dessa época. Caramba. Então, é legal pra caramba. Bom, e todo mundo curte, né? Eu lembro que eu soube do seu livro numa entrevista com o Gastão. Ah, que legal. E... Gastão é uma... E ele também curtiu, né? Enfim, é toda uma geração ali. E até pra quem quer conhecer música nova, né? Já não é naquele random do... Aquela escolha random do Spotify ou qualquer coisa assim, né? É uma coisa realmente que não vai achar a lugar nenhum, né, meu? É um puto atrativo também, que eu acho muito legal. Pois é, cara. É... Você sabe que nessa entrevista com o Gastão, eu... Ele até me deu duas fitas depois da entrevista. Duas fitas da banda dele, no Hip Monsters, que eu não tinha. Que foi legal pra caramba. Já saiu no lucro. Porra. Você vai virar o guru da parada, hein, meu? Cara, é... É engraçado assim. A galera já me pergunta bastante. Eu tô fazendo até um programa de rádio que chama Magnéticos também. Que é na Mutante Rádio. Toda segunda-feira, às nove da noite. Cara, tem um monte de coisa, assim. E, cara, eu... Mas na realidade, velho, é porque é o seguinte. Eu gosto do... Eu gosto de rock, cara. É essa que é a parada. Eu gosto de tocar, gosto de ouvir. Gosto de ter os discos, de saber as histórias. É... É esse que é o negócio, cara. Assim, resumindo, é isso. Me amarro nas paradas. Eu sou super curioso. Eu pego... Chega um disco que a galera me manda, de uma banda nova, sei lá. Cara, e... Eu fico curioso pra caramba, cara. De ouvir, de saber o que tem ali dentro, assim. Como um pacote, assim, que você recebe no Natal, assim, criança, assim, sabe? Eu ainda... Eu tenho isso pra caramba, cara. E eu sou até... E é engraçado... É... Eu falo com muitos amigos, assim, de outras bandas, de... É... Gente que... Sei lá, que tá aí na música. Aí, neguinho, tem uma pilha de CDs, assim, na mesa. Hum. Aí eu falo, essa pilha é o quê? Ah, isso aí é neguinho humano, eu nem escuto. Mas você não... Você não escuta? Mas por quê? Ah, por que eu não tenho tempo, não sei o quê? Pô, cara, mas deve ter uns tesouros aí dentro. Ah, será? Sabe? Então já fica uma coisa... Cara, eu não tenho essa... Eu não tenho essa... Essa pilha. É... Eu sou super curioso, cara. Sabe? De... Pra ouvir as paradas, pra... Agora, tempo realmente é uma parada difícil. Eu comecei a fazer o seguinte, a pegar os CDs, e eu tenho uma casa lá na Bahia, eu vou dois dias de carro, é... Vou dois dias de carro, duro na estrada, coisa e tal, até lá, aí eu vou ouvindo tudo. Ah. E é... Aí eu faço isso, assim, mas... Aí depois, aí eu vou selecionando umas coisas e... E vou... Aí eu vou ouvindo com mais calma. Mas, cara, ponho num pendrive, sei lá, faço uma seleção. É engraçado, a galera faz isso, faz um... É... Eu faço uma playlist minha, assim, né? É engraçado, a galera faz isso no Spotify. É... É... Né? Não sei lá. Pode crer? Mas, cara, é engraçado, assim, eu curto pra caramba. É, esse lance que eu vejo, assim, são poucos caras que, enfim, que teve... O sucesso é relativo, mas, enfim, é que tiveram um sucesso, né? Que tem esse tipo de postura com a galera que tá começando ou, sei lá, algum cara que você desconhece e aí te dá um CD e etc. E um lance que era muito louco, que você pode falar bem disso, é a cena de Brasília que era foda. Uma galera meio que se unia ali, né? E fazia acontecer a parada. Hoje em dia, eu só vejo isso... Sei lá, eu vejo muito pouco isso. Um exemplo que eu posso te dar pra, né, pra exemplificar essa entrevista é o Jean Adolabella, que a gente vai no estúdio dele agora, um family move, que juntou a galera toda ali, né? O Scalene, que é de Brasília, Firefly Alasca, Medula, enfim, essa galera nova que tá fazendo um barulho aí, eles estão se juntando, que eu acho que é o mais produtivo. E o que você vê disso, assim, o sério futuro disso, já que tem poucos rolês rolando, rolês rolando, e Brasília já não tem tanto, né? Assim. Cara, pô, mas Brasília tem coisa pra caramba, cara. Pô, Brasília tem uma cena agora, assim, tem bandas legais pra caramba. Já viu Os Gatunos? Os Gatunos? Uma banda de surf music, né, cara. Pô, o nosso grande Paçoca, o guitarrista, pô, o cara é esmerilha, cara. Bom pra caramba, sabe? Ele tem um talento que eu acho legal pra caramba, que pouca gente, eu não sei, talvez, eu não sei qual é, ele sabe mexer muito bem nos efeitos, sabe timbrar muito bem a guitarra. Isso é uma coisa, eu vejo, cara, eu não falo isso criticando as pessoas, eu falo isso até mais como um desafio, porque eu queria ver até mais gente fazendo isso, assim. Cara, eu vejo todo mundo muito com muitos pedais, muitos, é, os amplificadores, você chega numa festa, o cara fala dos equipamentos, de não sei o que, parará, ah, esse é bom, essa marca é boa, ah, esse negócio é bom, é barará, bababá. Cara, pô, legal, legal, pô, mó, me é mal nesse assunto. Aí você chega lá, o cara faz um som, assim, quando o cara faz um som bom, é um som completamente padrão, sabe? Igual ao guitarrista da banda não sei qual, americana, da banda inglesa, não sei o que. Pô, cara, faz, assim, o cara compra o equipamento pra fazer aquela mesma regulagem de não sei quem, parará, sabe? Sim, sim. Então, cara, é, pô, tá ali, cara, tem milhões de botões, milhões de opções, pô, de, pô, de maneiras de plugar, de dividir, de, sabe, de jogar os lances e coisa e tal, e aí não, o cara faz um som igual do não sei quem. Bom, beleza, acha legal, beleza. O nosso amigo Fabrício Paçoca, lá em Brasília, ele é um cara muito bom, cara, nisso aí, tira um puta som na guitarra, é, toca bem pra caramba, explora legal as paradas, é muito bom, uma, uma, uma bela banda que tá rolando aí, é, continuar tem futuro, ele sabe, além de fazer, de fazer as coisas de uma surf music, assim, dita mais tradicional, ele sabe fazer umas guitarradas muito boas, ele é um talento, cara, é um cara muito bom, é, muito legal. Tem uma banda lá em Brasília, também, que é, que é, que é, que é, que é meio uma dissidência, meio, né, sei lá, acho que ninguém é tudo amigo lá. Cara, é, lembra uma banda chamada Cassino Supernova, que tinha, que fez muitos shows nos festivais, que era uma parada assim, meio, 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 meio mod, assim, meio, tipo, cachorro grande, assim, boa pra caramba a banda, é, aí, sei lá, não sei o que aconteceu, a banda acabou, sei lá, cara, alguns dos caras, um dos caras, é, formou aquela banda, uma banda chamada Almirante Shiva, muito boa, muito boa. Outra banda que eu vi muito boa, que é do, do Distrito Federal, que é de Planaltina, é uma banda chamada Nenhuma Ilha, muito legal, é, quer ver? Tem várias coisas, pô, o Alf, o Alf, cara, que, pô, é amigão meu, tá, tá aí lançando o disco solo dele, novo, é, cara, tem tanta coisa rolando, cara, em Brasília, bicho, pô, eu acho, assim, uma das melhores bandas do Brasil hoje em dia é de Brasília, super clássico, Galinha Preta, pô, genialidade, Frango, cara, bicho, tá ali, tá ali, tá tem coisa pra caramba, Brasília tem o Porão do Rock, que é o, talvez hoje ser o, assim, o festival de rock, sei lá, um dos maiores, um, talvez o maior, não sei, cara, e que é sensacional, tá aí todo ano fazendo, mandando brasa, sabe, galera que faz, bicho, no maior amor, sabe, amor pelo lance, é demais, sabe, até hoje eles põem bandas que, 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 que tocaram, assim, que montaram o festival na sua primeira edição, quando era menor, sabe, cara, tem várias, várias coisas legais, a galera toda que trabalha ali, sabe, desde o cara que apresenta o show, sabe, a pessoa que faz a arte, ao cara que trabalha na banquinha, né, cara, tudo legal pra caramba, assim, sabe, é, e bicho, é, tem, tem muita coisa, tem muita coisa rolando, cara, é, em Brasília, eu acho, cara, eu acho que tem coisa até que eu tô esquecendo aqui, cara, eu devia falar, depois eu vou, eu vou me arrepender, cara, mas tem muita coisa, cara. Não, eu perguntei mais pelo, pelo espírito de, de, de coletivo, assim, de uma banda falar de outro que você tá falando, o Scalene, o Scalene, cara, pô, tá aí, cara, pô, mantendo aí o, 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 Brasília, né, no, 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 no pop rock, né, sabe, no, no, cara, tá aí, cara, bicho, tá, sabe, tá, representando, sabe, goste ou não, sabe, curta ou não, tá aí, cara. Você gosta? Cara, gosto, gosto, acho de, é, eu conheço, é, pouco eles, conheço de, de, oi, saca, de, de, sei lá, de encontrar aí nos festivais, se eu não me engano, encontrei eles até nos Estados Unidos, eu nem me lembro, eu não, acho que eu já devia ter tomado várias cervejas, cara, mas, cara, tem um monte de bicho, tem muita coisa. E, bom, falar de coisa nova, projetos, o que que tá em andamento, o que que você, em que você tá trabalhando? Cara, eu tô, é, eu já tô com o disco do Autoramas prontinho na cabeça, já, e vou começar a ensaiar com a galera, tô morando aqui em São Paulo agora, e a banda tá toda paulista, é, cara, bicho, tô, é, estou, tô trabalhando no, 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 no prêmio Gabriel Tomás de Música Brasileira, que vai rolar ainda esse ano, é, mais uma vez, vai ser o quarto ano, mas vai ser, acho que vai ser a primeira vez que vai ter uma cerimônia de entrega dos prêmios, é, até vou te convidar depois, é, no Facebook tem a, tem a página, prêmio Gabriel Tomás de Música Brasileira, começou como uma brincadeira do caralho, uma zoação, e, cara, o lance tá ficando legal pra caramba, meu irmão, ninguém segura não, é, cara, é, deixa eu ver, o que mais que eu tô fazendo, pô, eu tô, cara, eu, a gente acabou de voltar de um turnê na Europa, isso é uma parada que dá um trabalho animalesco, então eu tô me recuperando aqui desse, desse, dessa aventura, cara, tô, bicho, tô fazendo um montão de coisa, queria, irmão, tô, velho, eu, vamos, vamos fazendo, eu tenho um programa de rádio, como eu te falei, eu acabei de lançar um livro, cara, é, eu tô com, eu tô com um trio instrumental também, chama Gabriel Tomás Trio, e, pois é, que tá legal pra caramba, com o Jairo, com o Peras, é, vamos lançar, cara, é uma onda, assim, mais fuzz, cara, é tipo, meio assim, um garagem instrumental, assim, uma coisa, é, tem a ver com um surf e coisa e tal, mas é isso, explora muitos timbres de guitarra de baixo, muitos timbres diferentes, muitos timbres loucos, é, e tamo aí com um repertório, vamos gravar um disco também, é, já em breve, eu tenho tocado muito também com uma banda lá de, de Uberlândia, chamada Dillinger, tô, tô com uma ideia de fazer um projeto com eles que é legal pra caramba, se eu conseguir realizar isso, vou ficar muito feliz de produzir um disco deles, cara, vai ir com uma ideia muito legal, eles são uma banda, assim, que vão na onda dos Ramones, e, e, cara, e são super fãs disso, eu, essa é a minha escola total, é, então, cara, tem, tem um negócio aí pra rolar, não posso contar agora, cara, mas na hora que rolar, eu te falo em primeira mão, cara, mas é uma ideia muito legal, muito divertida. Aliás, onde é que a galera acha suas novidades, no, no Face? Cara, eu tenho ali, eu sempre, é engraçado assim, tem uma página do Autoramas, que é facebook.com barra autoramas oficial, aí lá, ó, quer ver, tem o nosso site, autoramasrock.com.br, lá tem os links pra todas as redes sociais, Twitter, Instagram, é, sei lá, como é que é o nome, Facebook, é, é, o CUT, é, ICQ, cara, tem, assim, é, é, bicho, aí tem, tem o Prêmio Gabriel Tomás, tem uma fanpage, tem o Magnéticos 90, tem uma fanpage, é, pô, eu tenho o Lafayette Os Tremendões, que é o projeto da Jovem Guarda, que a gente toca com, com o grande ídolo, sabe, o maior músico brasileiro de todos os tempos, o Lafayette, organista, gravou tudo nos anos 60, a gente acompanha ele, sou a banda, sou eu, Érica, nervoso, Renatinho, Melvin, é, Marcelinho Calado, que é, também, super amigo meu, tá lançando um disco solo também, meu irmão, tá vendo, eu tô falando do meu negócio, eu gosto de falar dos outros. É isso, é muito legal, mano, e, bom, é, pra gente fechar, eu queria que você desse uma dica pra alguém que, que tá começando na música e tal, enfim, você já deu várias dicas aí, mas uma que é essencial, assim, pro cara segurar a pressão ali, né, que não é tão fácil. Cara, é, eu, eu diria isso, bicho, segura a pressão aí, vai mandando brasa, cara, vai fazendo o teu lance, cara, eu não tenho, é dificílimo eu dar um, um conselho, dar um, sabe, é, cara, sabe, mas sabe por quê, não é porque não existem opções, existem milhões, cara, invente a sua, sabe, tem, é, cara, é, assim, é difícil falar, tipo assim, pô, vai por esse caminho, porque cada caso é um caso, sabe, é, o que eu, o que a única coisa que eu diria é, velhinho, a história de um não é a história do outro, cara, é, as biografias da, da música, do rock ou do, das carreiras profissionais de cada pessoa, cada um tem sua história, você ficar achando que tal caminho é o certo, talvez esse seja o caminho errado, entendeu, sei lá, tem que entender o teu papel ali na jogada toda aí no, 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 no planeta Terra, sabe, no, no, no sistema solar, na Via Láctea, é, muito massa, Gabriel, eu queria muito te agradecer, cara, por ter aceito o convite, eu te agradeço, é, esses papos assim, a gente vai falando, é meio terapia, assim, sei lá, eu não sei, eu falo isso, eu nunca fiz terapia, não, mentira, eu já frequentei uma psicóloga que me ajudou bastante, ah, pensei que você tinha dado nó nela, não, não, eu, eu, acho que não, porra, não fala isso pra mim, não, que eu ia ficar traumatizando, muito bom, Gabriel, valeu, bro, tamo bem, que legal, como é, mais,